Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem aqui com uma proposta mais elaborada, mais com cara de inverno, mais com cara de friozinho e super fácil de fazer, mesmo sendo elaborada, juro que ela é super fácil. Então se vocês quiserem saber todo o passo a passo, fiquem aqui e espero que vocês gostem. Então a gente vai começar fazendo a pele, minha pele já tá hidratada, tá? Então eu vou aplicar a base em bastão da MAC. Essa aqui ela é a Studio Fix, então eu vou aplicar direto na minha pele. Eu passei um balmezinho na minha boca porque, Jesus amado, esse frio acaba com a minha boca. E isso que tá nem frio, né? Tá um frio ok. Ainda nem chegou o inverno, né gente? Pelo amor de Deus. Eu não sou fã do inverno não, confesso que eu tenho um pouco de dificuldade pra fazer as coisas, acordar muito cedo, sabe? É bem difícil. É bem difícil pra mim. Basicamente tá feita. Muito fácil usar essa base, gente. Ela é a Studio Fix Soft Matte. E aí agora eu vou pegar o próprio pincel mesmo e aplicar na pálpebra. Eu vou começar a fazer os olhos e aí depois eu finalizo a pele, tá? Hoje eu vou usar a palhetinha da Mário Saad, a 12 Shades, tava com saudade dela. E vou começar aplicando a cor Shy na minha pálpebra inteira. Vou pegar o pincel e esfumar. E aí eu venho aplicando na minha pálpebra móvel. Marco bem o côncavo. E aí eu vou pegar esse marrom aqui, que é o Fudge. Não sei se assim se fala. Com um pincelzinho menor e vou fazendo aqui, ó, um esfumadinho. Aí eu venho com um pincelzinho pequeno e esfumo. Que saudade que eu tava de usar essa palheta. Ela é muito boa, gente. Só faltou, acho que um pretinho aqui nessa palheta. Só que ela tem aquela outra Nine Shades, né? Que tem um pretinho. Então, porque a pigmentação, gente, nossa, é maravilhosa. Já gostei. Aí eu vou pegar a cor Unique, que é esse, sei lá, são dourado. E vou aplicar bem aqui, ó, com o dedo mesmo. E vou pegar essa cor dourado. Vamos ver como vai ficar. E aplico por cima dessa cor aqui. Aí eu pego o pincelzinho de esfumar. E venho aqui, ó, só tirando a marcação. E eu vou pegar o delineador líquido da Dylos, que eu tenho, bem fininho. E vou fazer um delineado aqui, bem fininho. Eu vou esfumar esse delineado. Vou pegar esse tom de marrom misturado com o preto da paletinha da Madi Saad também. E vou esfumar. Bem rente ao delineado mesmo. E agora eu vou limpar toda a região da minha olheira, porque caiu bastante produto. Eu gosto de tirar com um hidratante. Então, ó, peguei aqui um hidratante que eu tenho, que eu gosto de usar, da Nidia. E tiro toda essa sombrinha aqui que caiu. E já hidrato também, né, gente? E agora eu vou fazer a correção, né, vou usar o laranjinha. Olha, olha ela renascendo. Ai, gente, olheira corrigida é tudo, né? Olha isso daqui, uma maquiagem bem marcada, né? Agora vamos fazer a parte de baixo. Vou aplicar esse lápis preto da Avon. Gente, pensa num lápis preto. Misericórdia, é esse? Olha só. Ele é muito preto. E aí eu junto aqui, ó, o finalzinho com o meu delineado. E aí eu meio que borro nos cílios embaixo e esfumo esse lápis aqui. Volto pegando aquela minha primeira sombra marronzinha que eu usei. E aí eu aplico nesse preto, em cima do preto aqui pra esfumar bem. E agora eu vou aplicar máscara de cílios. Vou usar essa da Nina. Movimento zigue-zague pra deixar os cílios bem separadinhos. Pronto, máscara de cílios aplicada e agora eu vou usar o blush. Eu vou usar esse stick aqui da MAC e vou usar com a esponjinha, porque essa cor é muito linda. Olha isso, olha a pigmentação. E aí, ó, eu venho dando batidinhas pra tirar toda a marcação. É cremoso e ele é um... como se fosse um beterraba. É a coisa mais linda do mundo, a cor desse blush, gente. Olha isso. E aí eu venho aqui, ó, dando a famosa espumada. Olha isso. Que coisa linda, né? O bom de produto cremoso é que você consegue ir dosando, consegue tirar se você aplicou muito. Nossa, gente, é muito linda essa cor. E pra selar, eu vou aplicar esse tonzinho aqui da Oceane. Bem de leve, tá? É bem parecida a cor. Só pra selar. Olha só. E aí agora eu vou aplicar o iluminador. Eu vou usar a paletinha da Dior, a cor Peach, que é essa corzinha aqui mais clarinha. Olha isso. Que pele é essa? Ó. Aplico no nariz um pouquinho. Olha isso, gente. Que pele de rica. Vou fazer um contorno do meu lábio com o lip liner da Enka By Kiss. Na cor... Marsala. Por cima mesmo do... Do Balmy. E vou aplicar a cor Marron Lee, a creme de super início. E a make ficou assim, gente. Olha essa make super chique, super elaborada, né? Eu acho que foi uma das makes mais elaboradas que eu fiz aqui pro canal. Eu achei uma proposta bem legal, né? Uma proposta mais noite, né? Mostrei todo o passo a passo aqui pra vocês. Não escondi nada. Mostrei todos os produtinhos. Ah, não fiz babyliss porque não deu tempo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários pra eu saber. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nada. Porque dessa forma vocês me ajudam muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!